Neste minuto consumidor, fica a saber que prazo o operador tem de cumprir quando recebe um pedido de cancelamento do contrato. Se o pedido foi apresentado corretamente, ou seja, se identificou como cliente, deixou claro que pretende terminar o contrato e indicou os serviços que quer cancelar, o operador deve confirmar o cancelamento do contrato. Esta confirmação deve ser comunicada por escrito e no prazo máximo de 5 dias úteis a contar da data da recepção do pedido. Deve ainda ser indicada a data efetiva do fim dos serviços, bem como os seus direitos e obrigações decorrentes do fim do contrato, como por exemplo o valor a pagar pelo incumprimento do período de fidelização. Se pelo contrário o pedido de cancelamento apresentado estiver incompleto, o operador deve pedir-lhe por escrito e no prazo máximo de 3 dias úteis a contar da sua recepção a informação aos documentos em falta. O operador deve fixar um prazo de 30 dias úteis para o envio dos elementos em falta e informá-lo de que se não os enviar neste prazo, o seu pedido de cancelamento não será considerado, devendo repetir todo o processo. Em qualquer caso, o procedimento para cancelar não pode ser mais exigente do que o procedimento para contratar, por exemplo em termos de facilidade, utilização de meios, custos e documentação necessária. Consulte estas e outras informações úteis no portal do consumidor da Anacom. Obrigado. Obrigado.